Luiz Antônio não decidiu ainda, o juiz já autorizou, parte para a bola Luiz Antônio, o Vitor está lá, vai Luiz Antônio, gol, gol da Chapecoense, 2 a 1 nos penaltes. Luiz Antônio, aí a chegada da Chape, Márcio Araújo, Tocando bola com paciência no campo ofensivo, Bruno Pacheco, levanta na área, passou também pelo Aylan, bateu, E uma melhor sorte no jogo, placar do primeiro tempo, Abertura pelo lado direito com o Edu, que sabe, é, o problema, Márcio, Avalendo, recuperação de boa, na boa do Canteiros, entregou para o Luiz Antônio, voltou no Canteiros, Luiz Antônio, E a Chape na pressão, já retoma a posse de bola, Luiz Antônio entregou na direita, Eduardo, Pacheco consegue evoluir, e aí tem a presença do Luiz Antônio, Ameaça o cruzamento, levantou a bola na área, Imposicionado o Douglas, Muito sofrimento, muita emoção para você, Caiu o Matheus, vai conduzindo, campo ofensivo, caiu, Agora faz tempo que só a Chapecoense consegue atacar, Um time mais inteiro, Luiz Antônio, Com a Podia, Tem o Bruno Silva, Caindo lá naquele lado, Agora na proteção, A chegada da Chapecoense com a Podia, Aí o Canteiros, com a Podia, Tem o Leão na marcação, olha o passe para frente agora, Luiz Antônio colocou por baixo, A técnica da Chapecoense para ver se suporta até o fim do jogo, Senão o Alain Luiz pode entrar, Luiz Antônio se mandou, tocou para o Wellington, Tenta para o passe, chegou Luiz Antônio pelo alto, Levou vantagem de cabeça, mais uma vez Luiz Antônio, Mais uma vez Luiz Antônio, Luiz Antônio, Abre jogada para o Luiz Antônio, Comeceu bem Luiz Antônio, Com um pouco de espaço, Olha a bola chegando, O toque de primeira para o Luiz Antônio, Wellington Paulista, Caindo aqui pelo lado direito, Vai para cima da marcação, Tenta o passe mais a frente, Luiz Antônio sabe jogar, Falta, Recuperação do Luiz Antônio, Eduardo, Márcio Araújo, Luiz Antônio, Eduardo, Bola levantada na primeira, Trave, Wellington Paulista, O Elie Carlos, Apoldi já vai disparando aqui pelo lado direito, Na melhor, Essa rodada, Mais uma, Depois tem a parada para a Copa do Mundo, Luiz Antônio, Ferraz, Hum, Bora, Ficou o que? Recuperação do Luiz Antônio, Luiz Antônio, Eduardo, Márcio Araújo, Luiz Antônio, Chegar pela bola aérea, Cruzamento do Luiz Antônio, Bola fechada, Subiu o Wellington, Do outro lado, Luiz Antônio recebeu, Entrega, De sábado, Acabou furando, Vem na dividida, Levou a melhor, Luiz Antônio, Toca e toca no meio, Luiz Antônio, Recolhe, Ergue a cabeça, Abre jogada na direita, Por Eduardo, E nove, Neste segundo tempo, Luiz Antônio, Wellington Paulista, Luiz Antônio, Legola, Luiz Antônio, Chegando no apodir, Apodir com Luiz Antônio, Márcio Araújo, Não cai, Costume de praticar o antijogo, Luiz Antônio, Recebeu de costas, Encostal, Márcio Araújo, Ameaçou bater, Luiz Antônio, Tá na meia lua, Pro Márcio Araújo, Na grande área, Pintou o gol, Luiz Antônio, Pintou o Luiz Antônio, Pintou o Ademir, Ele já recupera de novo, Vem aí o pedido da galera, Vem aí, Ufa, Barota, Goleiro ficou bolado ali, Ganhou o tiro de merda, Sobe, Tira também de cabeça, Bruno Aguiar, O jogo segue, Bola esticada aqui na frente, Pro Osman, A campanha é retocável, Vai mantendo, Chegando no meio, Pro Luiz Antônio, Corta pra dentro, Luiz Antônio entrega pro, Zero a zero na ida, Zero a zero na volta, Comenta! E aí